Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz Oh meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Se for a povo, viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz Oh meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E a vida, e a vida o que é? Diga lá meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão, eu E a vida, ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é, o que é meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma força, é um tempo que lhe dá um segundo Há quem fale que ela é um divino mistério profundo É o sopro do criador, uma atitude refleta de amor Você diz que eu vivo de prazer, ela diz que a vida é viver Outra diz que o melhor é morrer, pois a mata não é e o velho é sofrer Eu só sei que eu confio na moça e na moça eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida, como deram, puderam que sei Se me perguntar, mas que seja errada Ninguém quer a morte, só a saúde e sorte E a pergunta agora, minha cabeça agita Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonito e é bonito Vão nessa, vão nessa! Viver, que não teve a vergonha de ser feliz Cantar, 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 cantar É a verdade a dizer, não é a verdade É a verdade a dizer, não é a verdade Eu sei, eu sei Que a vida devia ser vermelha de ser Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita 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 Amém